Você não vai arriscar sua vida, Hanna. Sou o Irish, lembra? O sortudo. Anda, Hacker, me dá, Hacker. Hacker, eu arrisco a vida pelo meu país todo dia. Me dá a carga. Seu país precisa de você, viva, Hanna. Você não vai descer, ponto final. Vamos, Hacker. Todos naquele navio estão morrendo enquanto discutimos. Me dá a carga, Hacker. O navio é meu, Hanna. Beleza, você escolheu a Hanna. Hacker, quando o detonador ficar verde, você aperta o botão. Hanna! Filhos da puta! Tá pronto. Aperta o botão, Hacker. Você vai matar ela? De cá! Ela ganhou a própria vida, Hacker. Você sacrificou por toda essa merda em que acreditava. Fortaleza, que é cão de caça. Bap de abordo. Estamos levando eles de volta. Estão todos presentes? Um deles desapareceu em combate, senhor. Nada que possamos fazer. Temos que nos retirar imediatamente. Merda. Entendido. Agora traga meus fuzileiros de volta. Então é isso, galera. Chegamos ao fim épico dessa série aí de Battlefield 4, a campanha. E você escolheu o final da Hanna. E se você quiser assistir o final do Irish, depois você volta aí no vídeo e seleciona o Irish. Galera, muito obrigado. Se você assistiu desde o início, muito obrigado por ter assistido, participado, interagido. Dado seu like em cada vídeo. Se você não assistiu a série toda, pode voltar que vale a pena. Série épica de Battlefield 4, a campanha. Eu curti demais. Vou jogar de novo depois. Vou virar de novo. Jogo muito top. A campanha foi muito épico. Galera, muito obrigado por tudo. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! I don't wanna be here tonight alone, trying to love you. I don't wanna be here tonight alone, 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 I don't wanna be here tonight alone. Tchau, tchau.